Oi, gente! Bom dia! Bom dia, bom dia! Ótimo sábado a todos vocês! Estou aqui no meu quarto, vim iniciar esse vlog aqui pra vocês. Aqui em Fortaleza, gente, tá chovendo desde antes de ontem. Pietra começou aqui o barulho dela, tá, gente? Epa! E daí, daí pra mamãe. Ela pega o lenço, gente, ó, e tira tudo de dentro. Então, gente, vou mostrar pra vocês aqui o que que eu tenho que fazer hoje, tá? Tô vendo que se reanudou. Hoje a gente vai fazer uma comemoraçãozinha pra ele. Hoje é o aniversário dele. Eu tô falando baixo pra ele não ouvir, porque ele não sabe. E aí vai ser a partir de 5 horas. Vai ser só a gente mesmo e uma amiga nossa. E aí eu vou gravar pra vocês, tá? Resolvi ligar a câmera pra mostrar um pouquinho do nosso dia. A Pietra só pronta, né, filha? Dá pra mamãe. Vamos lá, vê o desenho, vamos? Tá. Uma zanga, que só Jesus sabe. E é isso. Aí aqui no quarto, ó, tenho que arrumar a cama, né, porque esse tá uma baguncinha. O quarto do Rio também tá muito bagunçado. Ele tem que arrumar, né? Aqui dentro também tem o que... Eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. Olha, gente, aqui tá mais ou menos organizado aqui. Tem essa grade ali do beijo da Pietra que eu trouxe pra fazer um teste, mas não deu certo. Tenho que devolver lá pro lugar. Tenho que organizar esse nicho. Aqui tenho que tirar a roupa ali de cima, ó. Ali tem roupa empendurada, hein? Aqui tem o que organizar. Aqui tem roupa da Pietra pra lavar. Ali estou eu. E é isso, gente. Muita roupinha dela pra lavar na mão. Aqui no quarto do Rio, ó, tem baguncinha. Tudo espalhado. Vou já botar ele pra arrumar. O lençol. Agora ele inventou de dormir de rede. Aí todo dia dormi na rede. Então eu vou já chamar ele pra arrumar ali. Mas agora vamos pra cozinha, né? Porque na cozinha tem uma bagunça. Aqui na sala, gente, ó. Onde que tá o meu safado? Desse lado. Deixa eu ir pra ali que vocês vão entender. Olha. Tá ali. E por conta que a bonequinha aqui de casa tava subindo aqui pra mexer nas tomadas. Mas é isso, né? Aí aqui na cozinha eu vou virar a câmera pra vocês verem. Aqui, né, já começa aqui no balcão a bagunça. Coisinhas pra lavar. Tem umas coisas minhas ali que eu fico escrevendo, né? Já tirei ali uma carninha pra fazer pro almoço. Tenho que tirar coisas da mesa. Ali eu tenho que dar uma arrumada. E aqui, gente, ó. Eu tirei ali a escorredeira. Minha escorredeira, gente, é esses caixotinhos aqui, ó. De feira. Ele é o menorzinho e é muito bom. Aí eu coloco ali. Aí eu tirei pra tirar água. Eu tenho que comprar aqueles rodinhos, né? De pia pra puxar essa água. Não tem muita louça. Ó. Vou cuidar aqui em lavar rapidinho. Pra começar a fazer almoço. Aqui, gente, eu tô querendo colocar uma cortina. Só que como não tem onde colocar prego, nada disso, eu vou ter que colocar, tentar colocar com aquelas fitas dupla, né? Que chama, eu não sei se é assim que chama. E aí eu vou comprar pra fazer o teste. E é isso, gente. Então, é isso, gente. Que eu ia mostrar pra vocês a bagunça, né? E aí agora vamos começar a fazer essas coisas. Porque já tá tarde. Temos que fazer almoço. E é isso. Então, daqui a pouco eu volto pra falar. Tchau. 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 Oi, gente. Voltei. Já vai dar 4 horas da tarde. E eu tô, gente, na cozinha de novo. Lavar a louça do almoço, que eu não lavei. E vou dar um jeito nesse cabelo hoje, né, gente? Dar uma arrumada na minha unha, ó. Tirei cutícula e lixei do mesmo jeito do pé. Chega aqui, já dá molinho. Ih, eu tô toda assinada. Gente, esse barulho é o resto do filme. E é isso. Agora eu vou cuidar aqui pra depois tomar um pano. E aí E aí Muitos anos de vida E aí Beijo Pronto, vamos comer